E aí, galera, beleza? Mais um dia aqui do canal GamerSoft Plays, galera, eu tô com o vídeo novo pra vocês, hein, mano? Os vídeos vão aqui pro brabo de 8BallPol, beleza, galera? Vamos lá, mano, depois do feriador aí, ó, nós vamos estar lançando o vídeo aqui, beleza? E é isso, mano, então você já vai deixar o like nesse vídeo aqui, ó, se inscreve nesse canal, velho, aí, ativa o sininho, tá bom? E mesmo postando um pouco o vídeo, mano, tô vendo que os inscritos é tudo fiel, mano, vocês tudo vêm assistir o Guilherme, beleza? Tamo junto! E é isso aí, mano, vamos lá. Galera, ó, quero estar falando pra vocês aqui de início do jogo o seguinte, ó, Leia essa descrição aí, mano, você não tá, ó, vou falar o que você tá perdendo na descrição, ó, na descrição tem o meu grupo, o meu, é canal, né? Meu canal no Telegram, que lá eu posto quando sai um link grátis, eu já posto na hora, mano, eu bi postei. Novidade que chega, eu posto lá primeiro, entendeu? Então, ó, entra no canal do Telegram, beleza? Agora, eu tô ativo no meu Instagram do jogo, beleza? Do 8BallPol, então segue aí, eu tô postando lá, caixinha de perguntas, dando dica pra vocês, entendeu? Então segue lá, mano, tá quase 10 mil seguidores, então segue lá. Segue o meu também lá, o meu pessoal, beleza? Guilherme, Guilherme Thiago, e tem o número pra você comprar todos os itens do jogo, beleza? Você pode comprar ficha, nota, taco, anel, conta, moeda, ponto VIP, enfim, pode comprar tudo, beleza? Então vamos lá, galera, vamos jogar aqui, ó. Essa continha aqui, galera, ó, peguei, tá com 50 milhões apenas, e é o seguinte, vocês sabem o que eu vou fazer, né, mano? Eu não vou jogar em seed nessa continha não aqui, mano. Claro que não! Hoje eu dei umas dicas lá, né, falei que você tem que apostar um terço, um quarto das suas fichas, que é o quê? Um terço é um terço, né, mano? Ah, vai, é mesmo? Tipo assim, se eu tenho um milhão, eu tenho que apostar 250 mil, entendeu? Mas não, mano, ó, vocês já viram editado, né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, entendeu? Que eu vou apostar tudo nessa merda aqui, mano, ó. Não, fica tranquilo, vai dar tudo errado. Eu tô com 50 milhão, vou em duas em Berlim, se eu perder as duas eu falhei, entendeu? E se eu falhei, acabou o vídeo, beleza? Então, vamos lá, galera. Já deixa o likezão aí, se vocês gostam desse vídeo, eu ia pegar os vídeos mais bons, mano. Esses aí, quando eu aposto tudo, entendeu? Então, já deixa o like, ó, se inscreve no canal. Ativa o seu tempo, não precisa perder nenhum vídeo, é isso. Galera, essa conta aqui, ó, não tem nada. Só tem esse taco tungstânio, velho, mano. Taco tungstânio e taco pata de urso, mano. Eu não vou arrumar nada hoje, tô sentindo, velho. Tô sentindo aqui atrás. Mas vamos jogar aqui, mano, ó. Bora pra primeira de Berlim aqui, então, mano. Sem enrolação, mano. Nossa, velho, ó, aqui eu tenho que dar a vida pra ganhar, mano, entendeu? Guilherme, dá o boga, mas não dá uma dessa de perder pro sujal, mano. Descomplicou. Nível 51. Nossa, esse cara aqui tá de hack, mano. Certeza, se eu errar já era. Então, galera, vamos lá, ó. Saídinha aqui, ó. Tradicional, né? Vou colocar tudo pra trás, porque esses tacos tem menos efeito, né? Então, vamos lá, ó. A preta parou top, hein, mano. Nossa, a preta parou gostosa. Nossa, mano, esse estaquinho aqui tá com a fonte, minha mãe. É muito gostoso. Mas, peraí, eu vou de liso. Nossa, mano, na real, as duas tá fácil. Liso e listrado, hein, mano. Mas eu acho que eu vou de lisinha, hein, mano. Lisinha aqui tá gostoso, ó. Eu vou... Nossa, mano, não era pra acontecer isso, não, velho. Mano, o pedreiro tá batucando tudo aqui, velho. Nossa, galera, sabe o que que era? Não era pra acontecer isso. Eu queria pegar a roxinha, né, depois, mano. Eu vou ter que pegar a amarela, velho. Tô sentindo que eu vou acabar me complicando, né, mano. Mano, ó, tô sentindo aqui atrás, mas beleza, eu vou jogar mesmo assim, ó. Beleza, mano, não me compliquei, não. Ficou top, hein, só não vai de branca, mano. Nossa, beleza, não foi de branca. Ainda bem. Agora, galera, o que que eu vou fazer? Eu vou mudar o meu planejamento. Eu ia deixar essa azulzinha por último, né. Vou não, ó. Eu vou pegar essa azulzinha aqui, já vou pegar a roxa depois. E vou deixar, mano, a laranja por último, beleza? Vou deixar a laranja por último, ó. Porque eu vou deixar a preta aqui por cima, ó, entendeu? Pra fazer a tabela, então, ó, pega essa aqui, a roxinha, ó, peitinha aqui, ó. Beleza, que nem eu disse, deixar a verde, pegar a verdinha, né, deixar a laranja por último. Então, ó, vou pegar aqui, ó, a verdinha. Eu vou colocar o meu peitinho pra trás, ó, porque, né, vai que a branca corre demais e fica trancada atrás da amarela ali, ó. Joguei certinho aqui pra aqui, ó. Eu podia, né, mano, fazer o quê? Colocar o efeito travando aqui e pegar a preta. Mas não, eu vou deixar lá em cima, né, mano, que é mais bonito. Então, ó, sem efeito mesmo, ó, só jogar. Mano, nossa, velho, eu não sei se você estava torcendo pra mim perder, mano. Eu não sei se você estava torcendo, mas eu não sei se você fica torcendo pra derrota do Guilherme. Precisa ficar dando risada, né, mano? Ó, galera, essa amarela aqui é horrível, mano. Nossa, três de força. Ah, mano, que... Fui de branca, jumento. Nossa, mano, que imundo que eu sou, velho. Ah, mano, não acredito, velho. Eu vou dar, não, 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 mano. Sem choro, mano, sem choro, mano. Perdeu, vamos pra outra, mano. É, ué. Nossa, eu peguei ele de novo. Meu Deus, ele tá de hack, ferrou. Perdi tudo, galera, perdi tudo. Falei a conta. Não acredito que eu dei uma dessa, galera. Não acredito, mano. Eu falei ainda, mano. Nossa, mano, e o cara tá marretando tudo aqui em cima, mano. Mano, foi por causa dessa marreta aí que eu perdi, mano. O cara fica marretando aqui, ó, embaixo de mim, mano. Nossa, tá tremendo tudo aqui, mano. Nossa, velho. Ah, mano, não é possível, velho, perdi, mano. Nossa, velho, por favor, surar. Não, pelo menos ele não tá de hack, né, galera? Parece, ó. Ele não tá de hack, não, ó. Não, ele não tá de hack. Tá bom. Mano, o jogo não tá bom, entendeu? Pelo menos isso. Mano, o cara tá numa ca... Nossa, tá numa seta, não sei, dó, velho. Galera, perdi a primeira de burro, mas de burro. Porque é o seguinte. Eu coloquei efeito, mas esse taco aqui não tem efeito bom, né? Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Eu vou me defender, mano, ó. Ele tem só cinco de giro, então... É diferente de você jogar com lendário, né? Porque com aquela força, com aquele giro que eu joguei, ela ia dar aquela... Ia dar aquela chupada, assim, sabe? Ela ia voltar bastante. Mas esse taco lixo aqui, mano, não voltou nada, entendeu? Então foi certinho no meio, mano. É daqui pra pior, meu irmão. Ainda eu falei, mano. Vocês estão torcendo pro Guilherme perder, mano. Eu fui e perdi, velho. Mas tá de boa. Pelo menos esse jogo aqui tá difícil. Não, 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 mano. Nossa, mano, ele vai tirar a minha verde. Não, não tirou. Ainda bem. Galera, o jogo tá ruim, mano. Tá ruim porque... Essa preta só passa com tabela na branca, né, mano? Jogando assim, ó. Pra bater numa tabela e matar ela. Porém, não tem nenhum lugar nem pra tabela na branca. Olha lá, jogou tudo errado, mano. Não, não é por isso que ele tá de hack de tabela, né, mano? Porque de hack normal ele não tá, mas... Mano, não é por isso que vai passar essa bola aí, não, velho. Não é possível, não. Ó, ele vai colocar feitinho pra trás, mano. Mano, suragem não passa isso. Uh, mano, errou. Nossa, que beleza, mano. Tava com medo já, mas... O que que eu tenho que fazer agora, galera? Tem que tirar essa preta daí, né? Tem que tirar essa preta daí. Como eu vou fazer isso? Se liga, mano. Não, pera, deixa eu ver. Mano, acho que eu vou pegar essa marrom aqui, ó. Vou jogar fraquinho, ó. Tá vendo, mano, ó? Nossa, eu sei que vocês ficaram baixando... Não sei se vocês torceram pra mim de preto, né, mano? Mas é o seguinte, mano. O raio não cai duas vezes no mesmo lugar, não. Entendeu? Eu não vou perder duas vezes pra esse manézinho, não, mano. A primeira ele deu sorte que eu mosquei ali, né, mano? Tava dormindo no ponto, mano. Mas essa aqui, não. Essa aqui o Guilherme vai finalizar, mano. E é o seguinte. Não vou falir conta nenhuma esse vídeo, não, mano. Outro vídeo eu posso falir, mas esse não, velho. É verdade. Esse aqui só vai... Vai ser só mais um que o Guilherme restaurou a continha, né, mano? Vamos lá, galera. Vamos lá, mano, ó. Pega essa aqui. Essa aqui. Galera, aqui é meio ruim de mirar. Por quê? Porque eu tô, tipo... Vou ter feito aqui, ó. Porque eu tô, tipo, no sol, entendeu? Não no sol, mas na luz, entendeu? Aí bate a claridade e fica ruim de ver. Então se eu errar, mano, é por causa disso, ó. Nossa, velho. Eu já fico dando desculpa. Já rumo desculpa pra tudo, né, velho? Nossa, velho. Que moleque chato, mano. Ó. Beleza. Não era pra ficar tão colado assim, mas tá de boa, mano. Esse taque aqui, galera, não tem tempo. Olha lá onde o tempo começa. Olha, na metade da fotinha já. E a mira é horrível, né? Então eu não consigo ver direito. Mas é isso. Ganhei, mano. Ganhei. O que você tem pelo soft imundiça, mano? Ganhei, galera. Ganhei, mano. Nossa, seu modinha. Mano, swag meu bonde cancela, entendeu? Vamos lá, galera. Ganhamos, perdemos, ganhamos aqui, mano. Nossa, velho. Nossa, mano. Não, mas é satisfatório você ter apostado tudo e ganhar, né, mano? Porque seis vidros não tava com nada. Seguiu que sugou tudo, ia ficar com 700 mil fichinhas só. Vixe, Maria. Acho que não era nem pra recarregar o taco. Vamos lá, galera. Saídinha aqui pra mim, ó. Beleza. Não sei qual eu vou ainda. Se essa bolinha aqui não tivesse aqui, eu ia de listrada, mano. Tá facinho. Acho que eu vou de listrada, mano. Elas tão... Tá mais fácil, né? Mas eu tenho que desbloquear a preta. Tenho que desbloquear a preta de algum jeito. Não sei como. Também não sei. Já vi que tô na merda porque, ó. Tô com pouca bolinha. Mano, nossa, velho. Vira lá, tá vindo e me encheu o sal. Nossa, minutinho. Se eu perder por causa de você, mano. Tá, pera. Eu vou pegar essa aqui. Mano, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa verde aqui e meter ele uma porrada, mano, ó. Cara, vocês têm que meter a bicuda mesmo às vezes. Pô, às vezes não tem o que fazer não, ó. Feito aqui, ó. Ó. Beleza, não foi, né? Não. Colei mais, só. Que beleza, que beleza, mano. O que eu vou fazer aqui agora? Será que... Galera, se essa verde não tivesse aí... Nossa, eu ia ter uma porrada aí que ia descolar tudo lá. Mas essa verde de bosta tá, ó, na frente. Mas eu vou tentar, mano. Eu não vou ficar passando o jogo, não, ó. Ó. Eu quero que a branca bate na verde e a verde vai lá, ó. Nossa, mano. Mano, foi certinho. Mas o que aconteceu? Eu desbloqueei todas, né? Menos as minhas. Vixe, mano. Que bosta. Que bosta. Que bosta. Vixe Maria, meu. Vixe Maria. Será que essa boleia cai aqui, mano? Vou tentar, mano. Tô nem aí. Nossa senhora. Que coisa... Nossa, cola, 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 cola. Ah, mano. Que bosta, mano. Que bosta. Vou deixar facinho pra ele, mano. Porrado! Perdi mais uma, velho. Que bosta, mano. Não, ele vai conseguir descolar, mano. Nossa, que burro. Que burro, mano. Nossa senhora. Que burro, mano. Mas eu acho que ainda passa a sorte dele, mano. Que... Não. Talvez não, né, mano? É, galera. Se ele for esperto, ele consegue descolar a roxinha dele agora na laranja, né? Tomara que ele seja burro. Ah, não, mano. Faz isso não, mano. Ele vai descolar. Ih, errou. Ó. Para aí. Para, 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 para. Nossa, galera. Que lindo, mano. Beleza. Olha, ele vai ter que pegar na tabela, né? Matou. Nossa, mano. Não passa para... Só falta passar para a roxa. Não, não vai passar, não. Não vai passar, não. É, tudo legal, né? Eu fiquei com medo de dar uma brechinha e passar, né? Vem. Vem. Ó, mano. Ó o brabo. Ó. Tá comendo o que? O que você tá comendo? Ó. Ó. Ó quem tá aqui, mano. Ó quem tá aqui, mano. Esse cachorro infediz, mano. Ó, galera. Vamos lá. Ele errou que eu nem vi aqui, mano. Ele errou que eu nem vi, mas o jogo tá ruim porque a preta não passa em lugar nenhum. Certo? A preta não passa em lugar nenhum, mano. Nenhum, 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 nenhum. Tudo errado. Só passa em tabela larga, né, mano? Eu não quero fazer tabela larga, não. Então eu vou fazer o quê? Eu vou colocar... Ó, que eu vou tentar deixar branca aqui, mano. Ó, aqui, ó. Pra me fazer tabela no meio, entendeu? Vamos lá, mano. Quem arrisca num petisco. É isso, é isso. Ditado ou eu tô sendo enganado? Vai mais, vai mais. Vai mais, mundiça. Vai mais. Que bosta, mano. Não foi, mano? Nossa, sério. Eu tinha que colocar mais... Nossa, mano. Vou ter que tentar pegar aqui, né, mano? Nem vai ir, porque vai bater na branca, mas vamos tentar. Vamos lá, galera. Essa aqui eu vou errar. Por quê? Porque o efeito... Não tem efeito suficiente pra branca não... Tá ligado? Sair da frente. Mas eu vou tentar. Olha lá, eu falei, mano. Tava ruim. Agora parece que piorou. Vocês viram que é certinho, mas o que aconteceu? Essa bosta de taco, lixo, imundo... Não tem efeito, mano. E daí não pegou. Ah, mano. Vou perder pro Lorde, mano. Ai, que puto, mano. Jogou errado e ainda deu certo pra pegar embaixo. Jogou o que eu fiz errado, mano. Que bosta, mano. Perdi. Pau no cu. Que bosta, mano. Tô com 22 milhões. Vou tudo aqui. Vamos embora mesmo. Foi o que eu fiz com a minha vida, Jesus. 12 minutos. Ah, mano. Que bosta. Tá bom. Nossa, 7 milhões, velho. Saída não é minha. Ferrou, velho. Ferrou. Agora sim, mano. Agora eu tô em perigo, velho. Mas que jogo... Eu tô segurando aqui, mano. Que é meu. Ah, mano. Mobile é fácil demais. Vou perder, mano. Põe esse Nabel aqui, olha. Põe esse nabo, lixo aqui. Ó, o Paquistão, velho. Ó, a laranjinha tá ruim, eu acho. Ou não? Que bosta vai pegar. Ah, mano. Tá bom. Não, velho. Me dá uma chance aí, Nabel. Por favor, mano. Por favor, por favor. Vai de branca lá em cima. Vai mais, vai mais, vai mais, vai mais, vai mais. Nossa, mas esses caras... Será que eu tenho raio desses caras? Esses caras jogam numa tranquilidade, mano. Jogam numa tranquilidade, mano. Ó, galera. Mas vamos ver. Essa vermelha aí tá ruim. Acho que ela não passa por cima. Só por baixo. Entendeu? Ó, vai mais, vai mais, vai mais. Um, beleza. Nossa, velho. Vai passar na vermelha. Tô lascado. Não, mano. Não passa lá em cima na vermelha. Não passa, mano. Não passa. Ô, Glória. Beleza, mano. Beleza. Ganhei, velho. Ganhei. Mano, vocês tão torcendo pra mim falir, mano. Por isso que... Nossa, velho. Sai da frente da preta. Sai da frente. Beleza, galera. Ganhei. Ganhei, mano. Ganhei. Ó, pega essa aqui. Essa braba aqui, ó. Aqui é só fechar o jogo, mano. Nossa. Ó, eu vou ganhar essa aqui rapidão. Na próxima eu vou em Berlim e vou ganhar, mano. Porque eu não aceito ficar com menos ficha que eu comecei, não, hein. Ó. Pega essa aqui mesmo assim, ó. Tudo errado. Pega essa aqui lá, ó. Pega a azulzinha. Pega essa aqui mesmo, ó. Nossa, galera. Tá sem o toque pra mirar, irmão. É por isso que eu tô perdendo, ó. Ó. Lenta, vibrante. Nossa, vibrador. Ai, liguei o vibrador, mano. Agora ninguém ganha do pai. Ó. Pega aqui. Pega a vermelhinha, ó. Vermelhinha, vermelhinha. Lançou o efeito aqui, ó. Só pra meter uma marra aqui, ó. Beleza. Pega o marrom aqui embaixo mesmo, ó. E tá mec, mano, ó. Dá até pra fazer uma tabela aqui, né. Se nós não acertar a tabela em Berlim, nós vamos acertar aqui em Mumbai, ó. Tá vendo, ó. Pega aqui, ó. Tá certinho aqui, ó. Só lanzar, ó. Isso mesmo, mano. Dá risada do pai, ó. Nossa, comédia. Galera, nós vamos ganhar... Olha só, nós vamos ganhar essa de Berlim agora, ó. 35 milhão, mano. Nós começou o vídeo com 50, mano. Nós vamos recuperar tudo e passar um pouquinho ainda, mano. Mano, peguei esse... Nossa, mano. Parece eu, essa praga feia aqui, mano. Vamos lá, galera, ó. Nossa, mano. Relaxa, galera, que agora eu vou jogar sério, ó. Ó. Mano, matou bolinha, perdeu, mano. Ó, não. Mas esse jogo aqui tá fácil, galera. Eu confesso. Não, não tá fácil não, porque a verde tem que ser desbloqueada, né. Vou tentar desbloquear aqui agora, ó. Se liga. Não vai de branca. Se for de branca... Se for de branca... Vai se fuder, vai se fuder. Joga o porco. Joga o lixo. Eu sabia que ia de branca, mano. Eu sabia, eu sabia que ia de branca, velho. Cola preta. Não, mano. Por favor. Nossa, velho. Que raiva, mano. Ah, mano. Erra aí, por favor. Mano, erra aí. Vai, por favor. Não me dá uma chance. Eu não vou falir, mano. Mano, que cara lixo. Nossa, ele joga como se fosse... Tem um ramo desses caras, mano. Perdi, galera. Perdi, mano. Perdi. Ó, que... Mano, será que ele vai pegar no meio, velho? Se ele pegar no meio... Se ele pegar no meio, eu tenho uma chance ainda de vitória, né. Porque a tabela meio que não tá tão fácil, tá meio... Mano, vai ter que pegar aqui na direita, né, mano. Mas nem tá tão difícil assim. Ah, mano, por favor. Eu vou só escutar o som, mano. Eu vou só escutar o som, ó. Vocês estão vendo aí, ó. Não, por favor. Erra aí. Uh, mano. Nossa. Ah! Sim, uh, mano. Guilherme, você tá muito sortudo, mano. Nossa, galera. Eu vou meter tudo tabela aqui também, mano. Vou meter tudo tabela, ó. Pega aqui, ó. Guilherme, você joga demais, mano. Ah, Guilherme, agora que você faz graça quando tá ganhando o jogo, né, seu lixo. Ó, galera. Mas beleza, mano. O importante é ganhar, mano. Ó, ó. Galera, hoje não foi meu dia, entendeu? Não tava bem, não. Errei várias tacadas aí, mano. Preguiça. Mas pelo menos... Ah, mas você tá me zoando. Você tá me zoando. Mas pelo menos eu tô com mais fiche do que quando eu comecei, né, ó. Vamos mandar esse rá rá pra ele aqui, ó. E... Torcer pra que a preta passe no meio, se não... Não, mas, galera, ela passa de boa. Passa de boa aqui, ó. No meinho, ó. Coloca... Não, não precisa nem de efeito, não. Ó. Galera, tabela no meio, assim, é uma dica, ó. Escuta o que eu vou falar, serra tabela no meio. Tabela assim, ó, coladinha, ó. Do jeito que tá, ó. É doisinho de força pra aqui, mano. Não vem meter porrada, não, que você vai acabar... Errando, ó. Doisinho de força, ó. Ela vai indo, ó. Tá vendo, ó. Bem tranquilinha, mano. Entendeu? Mano, vamos... Galo soft, mano. Tá até desmontada, mano. Galera, esse foi o vídeo, beleza? Eu joguei mal, mano. Joguei mal. Errei tudo aí que eu tentei, ó. Mas o... Lucrei 6 milhão aí, ó. Tá bom já, né? Melhor do que nada. Vamos ver a liga dessa conta aqui, mano. Vamos ver como tá a liga dessa conta aqui, ó. Vixe. Ixi, tá. Não tá nem contando a liga, mano. Puta merda. Não serviu de nada, né, galera? Mas, enfim, valeu pela emoção, beleza, galera? Esse foi o vídeo. Deixa o like se você gostou. Se inscreve no canal pra você não perder nenhum vídeo, beleza? E é isso, galera. A letra, a descrição, tem tudo o que você precisa aí, ó. Beleza? E é isso. Falou, tamo junto. Ih! É, nóis. É, nóis.